Dois casais que estão divididos Pessoa que já se dividiu, não mexe aí no som Que saia pra você, velho Um abraço Do Paulo Costa Sinto que você está dividida Entre mim Ouça O que é melhor pra sua vida Se é heroíno Deixo que essa dúvida me cala Outra vez que alguém Tente perguntar o que é mais me agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz tudo pra entender O que me falta parecido assim com ele O que me falta que você está pura dele O que é que eu tenho Ele ainda não te deu Diga quando os dois tem mais ciúmes O que mais sofre Quando você vai embora Eu só entendo E se tem o que ele adora E esse alguém sou eu Muito linda essa música, gente Alemão da pisadinha Alemão da pisadinha Essa vai um abraço pra toda a galera que curte Alemão da pisadinha Canal de André Luiz Obrigado, André Luiz Obrigado, meu amigo Eu acho que devemos dar um jeito nessa situação Dois amores dentro de um só peito Em um só coração Eu já fiz tudo pra entender O que me falta parecido assim com ele O que me falta que você procura ver O que é que eu tenho Ele ainda não te deu Diga quando os dois tem mais ciúmes O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem o que ele adora E esse alguém sou eu Eu já fiz tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura ver O que é que eu tenho Que ele ainda não te deu Diga quando os dois tem mais ciúmes O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem o que ele adora E esse alguém sou eu Eu sou eu Eu sou eu, galera